Olá, boa tarde. O Ministério da Educação vai abrir inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. O prazo começa na próxima segunda feira, 21 de julho. O anúncio vai ser feito daqui a pouco pelo MEC. A repórter Priscila Machado está lá e tem as informações. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Daniele. Isso mesmo, as inscrições começam na próxima segunda-feira e vão até a próxima sexta-feira e devem ser feitas pelo site do Ministério da Educação. Os cursos vão ter início entre o dia 18 de agosto e 15 de setembro. Podem participar estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou como bolsistas de instituições privadas. Na hora da inscrição, o candidato pode escolher até dois cursos que mais lhe interessam. E vão ser selecionados aqueles que tiveram a maior nota no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para participar dessa seleção, é preciso então ter participado do Enem e ter tido nota na prova de redação acima de zero. Daqui a pouco vão ser anunciados aqui no Ministério da Educação mais detalhes, mais informações sobre o processo para participar desses cursos técnicos gratuitos em todo o país. Daniele. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o SISUTEC. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.